Fala galera, beleza? Eu trago hoje pra vocês no canal de Htutos mais um vídeo tutorial, eu me chamo Natan e nesse conteúdo no canal eu vou te ensinar como é que você pode alterar o aplicativo de navegação padrão de qualquer iPhone Bom, para quem estava utilizando o iOS anterior ao sistema 15, você pode visualizar esse vídeo nesse card superior já que muda um pouco o procedimento, anteriormente tinha que ir até o Safari e agora tem que ir diretamente no aplicativo que você quer utilizar como app padrão Bom, você vai acessar os seus ajustes, onde você irá navegar até você encontrar o seu navegador que você quer agora utilizar como aplicativo de navegação padrão Depois de selecionar o seu navegador, agora você irá tocar sobre o app de navegação padrão e nele terá para você a opção para você fazer a sua substituição entre o Safari e esse navegador Você vai selecionar o de sua escolha e a partir desse momento ele já vai se tornar o seu aplicativo de navegação padrão para você conseguir agora acessar o seu site diretamente após tocar, por exemplo, sobre qualquer tipo de link através do navegador que você selecionou E para quem está utilizando a versão antiga do iOS, você pode visualizar, nesse caso anterior à versão 15 esse card que eu falei para vocês no vídeo superior que eu estou indicando para vocês o passo para sistemas operacionais anteriores ao iOS 15 Porém, a partir do iOS 15, o passo a passo é esse que você aprendeu hoje nesse conteúdo no canal Vou ficando por aqui, muito obrigado por você ter assistido esse conteúdo no canal E para você continuar acompanhando, vendo mais vídeos como esse inscreva-se no canal caso você não seja ainda um inscrito Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo tutorial E até o próximo vídeo